Olá, que Deus abençoe você no nome de Jesus, aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e nós iremos realizar a oração especial para guardar você e a sua família do mal. Você sabe que na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus tem ali um trecho aonde ele pede para Deus nos livrar do mal. Então essa oração é para a proteção divina, é para Deus proteger você, proteger a sua família porque o mal está aí perto e o mal não avisa quando ele vai chegar. Por isso que mesmo as coisas estando bem, sempre devemos orar para Deus nos proteger. E essa oração, ela vai abençoar você e a sua família com a proteção divina. Mas antes de fazer essa oração, eu quero convidar você a se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, caso você esteja aqui pela primeira vez. Para você se inscrever, é muito fácil. É só você clicar no botão abaixo do vídeo aqui e inscrever-se. O nosso canal é um canal de orações que tem ajudado milhares de pessoas a se levantarem, a resolverem os seus problemas. Então se inscreva em nosso canal. Procure também acionar o sininho, todas as notificações para você ser avisado, avisada quando colocarmos novas orações. E se você quiser mostrar o seu agradecimento, é muito fácil. Dá o seu like. Clique na mãozinha abaixo aqui no gostei. Assim você estará mostrando o seu agradecimento. Vamos orar. Fica comigo até o final dessa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador. É no nome de Jesus Cristo que nesse momento nós entramos na tua santa e poderosa presença para, meu Deus, orar e para buscar do Senhor a proteção divina. A tua palavra, meu Deus, ela diz que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os guardam. E nós estamos aqui, meu Pai, buscando do Senhor a proteção para a nossa família, para a nossa casa, para tudo, meu Pai, aquilo que faz parte da nossa vida. Davi, ele tinha o costume de orar todos os dias ao Senhor e na sua oração, ele pedia a proteção do Senhor. Foi ele que disse, protege-me como protegerias os teus próprios olhos e na sombra das tuas asas, esconde-me dos ataques dos maus. Davi, ele era perseguido e os maus queriam destruí-lo. Mas eles nunca conseguiram, por mais que eles tentaram, eles não conseguiram, porque o Senhor o protegia, porque o Senhor o guardava, porque o Senhor colocava ao redor dele um muro espiritual, aonde as maldições, as invejas, os ataques do mal não chegavam até ele. Então, eu peço também, Senhor, que o Senhor venha colocar esse muro de proteção ao redor dessa tua filha, desse teu filho que ora comigo. Coloca, meu Deus, a tua proteção sobre esse casamento que já tem tido problemas, esse casamento que alguém tem tentado destruir. Coloca a tua proteção no emprego, na vida financeira, no trabalho dessa pessoa, meu Pai. Coloca, meu Deus, a tua proteção na saúde dessa pessoa, porque são muitos, meu Pai, que agora estão doentes. Pessoas que até alguns dias atrás não tinham nada e, de repente, apareceu um mal. Então, protege, meu Pai, essa pessoa e a família dela de todas as doenças. Protege os familiares, os filhos, irmãos, pais, netos. Protege desse mundo perversos, protege, meu Pai, protege, meu Pai, dos enganadores. Protege essa pessoa dos falsos, dos mentirosos, dos aproveitadores. Protege, meu Pai, protege, meu Deus, essa pessoa dos ataques do mal, em nome de Jesus. Protege também o coração e a mente dessa pessoa. Não permita que os pensamentos malignos possam entrar na mente dessa pessoa. Senhor, meu Deus, nós entregamos a Ti a nossa vida, Senhor. A nossa vida que não é nada. A nossa vida que é comparada a uma folhinha de árvore que qualquer vento pode levar embora. Nós entregamos a nossa vida, Senhor Jesus. Não nos deixe cair. Não nos deixe tropeçar. Não permita que os nossos inimigos venham, meu Deus, tirar vantagem de nós. Essa é a oração que fazemos e te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Agora respira fundo. Diga graças a Deus. Deus, essa oração que acabamos de fazer, é bom você guardar ela, não perder essa oração, para que quando você for fazer uma viagem, quando você for para uma entrevista, para um hospital, você ouça essa oração antes. Quando um familiar seu também for sair, você ouça essa oração para Deus protegê-lo. E eu gostaria de pedir para você agora, que você escrevesse aqui nos comentários, aqui do canal, o seu nome e o nome daqueles que fazem parte da sua vida, para que eu possa estar orando na casa de Deus também, todos os dias, para abençoar e proteger. Não precisa ser o nome completo, que às vezes fica grande. Só o primeiro nome, porque Deus sabe. Aí eu vou estar orando na casa de Deus. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora aqui, clica no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. Quando a pessoa se inscreve, a gente sabe que ela está precisando de oração. Então se inscreva agora aqui no canal. Não esqueça também de acionar ou verificar o seu sininho. Tem um sininho aqui embaixo, acione ele e coloque todas as notificações, para você não perder nenhuma oração. E você que quer agradecer a oração, agradecer a Deus, você que gosta aqui do nosso canal, é só dar o seu like. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima oração especial.